Hum, da Nune. Active apresenta... O Especialista. Ó, não falei? Falou o quê? E o banheiro é sinal de saúde. Ai, falou o Especialista. Falou mesmo, tá na revista. Tem que ir ao banheiro sempre, senão pode até fazer mal pra saúde, sabia? Já. É, tem que ter ritmo, tomar Active é todo dia. Todo dia? É. Igual tomar banho? Claro. Você já tomou banho hoje? Hoje é feriado. Já, já pro banho. Ritmo é sinal de saúde. Eu vou, e você? Vai Active.